Salve, salve galerinha! A Roosevelt potei aqui de novo no jogo Dark Souls 3! Continuando aí essa bela saga aqui do nosso querido General Sisa do filme Planeta dos Macacos. É isso aí, galera. Bom, o que eu fiz de novo aqui? Mudei a vestimenta dele, galera. Eu acho que essa vestimenta tá bacana, hein? Olha que top! Eu acho que ficou estilosa, hein? Ficou bem bacana essa vestimenta aqui que eu potei nele, eu mudei aqui. E ficou da hora. Então a gente vai utilizar essa vestimenta aí até o final do game. Até o final do boss, até o último boss, galera. Beleza, galerinha? Então vamos que vamos. Chegamos aqui na porta de outro boss, Pontífice Sullivan. E vambora, né? Vamos encarar o bicho. Vamos chamar aqui os escravos humanos. É, os escravinhos humanos, galera. Tem que ter aqui os escravos, né? Os escravos aí aqui. E algumas batalhas nós iremos invocar alguns escravos humanos. Vou chamar esse cara também. E vambora. Vamos partir pro boss. Vamos ver o que vai dar aí. Pontífice Sullivan. Vambora com o nosso querido General Scissor. É isso aí. Vamos lá, vamos lá. Vambora. Quebrar isso tudo pra não atrapalhar a nossa jogada. Isso aqui atrapalha demais. Quebra aqui também. E pronto. Só esperar o bicho vir. Tá vindo na maciota. Opa. Opa. Ó, bicho. Agora que fui tomar o êxito. Ah, bichinho. Toma aí, boys. Ele não fica envenenado, galera. Essa lança aqui envenena. Toma mais um êxito. Vai estar dando bom. Eu queria que ele ficasse envenenado, né? Mas... Pronto, a sombra dele faleceu. Só tem um bichão agora, galera. Ele tá envenenado. Ele tá envenenado. Deixa eu ver. Não, não pega. Nossa! Fiquei na espinha, galera. Eita, nós. Essa aí me pegou de surpresa. Essa foi treta. Essa foi surpresa pra minha pessoa. Vou pegar o original. Tem que pegar o original. Tem que pegar o original. Tem que pegar o original. Opa! Mais uma vitória do General Sisa, galera. Eita, nós. É isso aí. Vixe, essa batalha aí foi boa. Boa batalha. Boa batalha. Boa batalha. Bem resistente a veneno. Então é isso, galerinha. Mais um boss derrotado. E no próximo boss a gente volta com mais um vídeo. É isso aí. Beleza, galerinha? Valeu e até o próximo. Fui!